Para além da influência portuguesa, Moçambique também sofreu influência árabe e diz-se que o nome Moçambique é a forma aportuguesada de Moussa al-Bik, antigo cheque árabe que viveu aqui na ilha de Moçambique. Seja bem-vindo à ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique é uma cidade situada na província de Nampula, na região norte do país, a qual deu o nome ao país do qual foi a primeira capital. Devido a sua rica história manifestada por um interessante patrimônio arquitetônico, a ilha de Moçambique foi considerada pela Unesco em 1991 patrimônio mundial da humanidade. Pelos nativos, é chamado Muhipiti, a ilha está ligada ao continente por uma ponte com cerca de 3 quilômetros de comprimento, construída nos anos 1960. Quem foi o primeiro português a chegar aqui na ilha foi Vasco da Gala. Ele é que descobriu o caminho marinho de muita índia. Se enganou, ele chegou aqui e encontrou dois árabes. Ali, Bimbique, Moçambique. Depois, ele chegou à ilha de Moçambique. E aqui tem dois partes. Tem cidade de Maputo, tem cidade de Petra e Gá. Por causa aqui fazemos Petra e Gá. Lá, cidade de Maputo, por causa fazemos Petra e Maputo. Vasco da Gala, Luís de Camões. Lá, ele explicou, ele expiria um livro, os Lusíatas, que significa os Venturas dos Portugueses. Saiu aqui até, saiu e ele explicou até aqui, a natar com um livro. Fechou lá no museu. Vasco da Gala há muito tempo. Ele trocava comida aqui. Ele levava comida aqui para no índia. Lá trocava com o ouro. Lá, original. Ave�로! Obrigado.